Você sabe o que é isso? Você sabe? Eu já sei, mas eu acho que eles não sabem. É um ravioli de abobrinha com grão de bico e... Queijo de castanha de caju. Tem tudo de bom. Fica conosco que te vamos ensinar como fazer ele. Vem com a gente. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, sou Hugo Maquia, argentino, descendente de japoneses. E sou o criador do canal Shiro Cozinhando com Sotake. Hoje vamos a fazer uma receita muito especial. Um ravioli de abobrinha com um recheio de grão de bico e castanha de caju. É muito gostoso, muito saudável. Fica comigo que te vou ensinar como. Para a receita de hoje, tenho uma convidada muito, mas muito especial. Minha amiga Stacy. Olá, bom dia, pessoal. Stacy é uma pessoa que eu conheço há 8 anos. Do Shiro, um lugar diferente. Como funcionária, logo como amiga. E hoje, praticamente, diria que é uma irmã melhor. Menor. Mas muito menor, né? Porque ela tem só 27 anos. Ela é 27 anos. Meu Deus. Eu conheci ela com 19 anos. O tempo passa muito, pero muito rápido. É verdade. Stacy, você já fez um queijo de castanha de caju? Não. Comiu? Não. Nem sei o que é isso. Nunca nem vi. Tá. Vamos a fazer hoje um e esperemos que todos gostem. Você vai experimentar. Estou com fome. E as crianças também, né? Sim. As crianças... Bom, Stacy não é mãe, né? Mas depois vamos falar disso. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar. Sim. Abra o liquidificador. Vamos colocar 100 gramas de castanha de caju. Esas castanhas de caju já ficaram de molho por 12 horas. Asi que vão estar bem molinhas. Vamos colocar 50 ml de água. Estou tirando a ordem da receta. Tudo bem. Agora, um dente de alho. Uma colher de já de páprica defumada. Tem um cheiro bem gostoso. Você já experimentou ou aplica defumada? Também não? Nem quero experimentar. Não, vai ficar muito bom. Pode colocar. Assim puro, não. Uma colher de sopa de azeite de oliva. Extravir-se, se possível. Se não tiver, pode ser um óleo neutro. Pode ser aquilo que vocês tenham em casa. Não tem problema. Uma pitada de sal. A ver a pitada. Ah, pode ser um pouquinho mais. Porque os queixos tem que ser, geralmente, um pouquinho mais salgados, né? Mas temos que cuidar para não colocar muito sal na receita. E meio limão. O limão. O famoso limão orgânico de nossa casa. Bem feiozinho. Mas bem suculento e com um monte de sementes. Já vai ficar aqui. Vai ficar muito bom. Agora vamos bater tudo isso. Vai virar um creme. Agora que vamos bater, vamos mostrar depois como é que fica, né? Hora do corte. Vamos pegar um pouco de uma pautilha e pegar para cima. Não, mas depois... Claro. Depois de bater e até ficar um creme, né? Fica mais ou menos como uma espécie de requeijão. Está muito cheiroso. Reservamos. Ficou bom, né? A cor também é bem bonita. Esse vai ser o nosso queijo para o recheio de grão de bico. Aí o liquidificador não precisamos limpar porque vamos utilizar ele para bater o grão de bico. Ficou bom, né? Hum, cheiroso. Experimenta um pouquinho. Tchau. Está bom? Que delícia. Agora leva a colher para lá. Muito bom. Pronto, agora vamos seguir com a seguinte parte, o recheio de grão de bico. Bom, para continuar com a receita, como eu sei que você não gosta de cortar as abobrinhas porque é meio perigoso. Isso se chama mandolina. Se vocês não têm mandolina, podem cortar com um descascador de batata, só que ele fica muito fino. E se não, com a faca. Cortar com a faca. Quase que cai. Mas se não, com a mandolina é muito mais fácil, né? Só que é um pouco mais perigoso, né? Tratem de não perder o dedo, né? E, enquanto eu estou cortando, a Stacey vai preparar o resto do recheio, ok? Fica contigo. Vamos lá, então. Enquanto ele vai cortando ali, aqui temos 100 gramas de grão de bico, que vai tudo para o liquidificador. O mesmo liquidificador que a gente fez o queijo. O grão de bico, ele estava cozido. Bem simples, só cozinhar com água. Aqui temos 15 gramas de tomate. Como que é o nome desse tomate? Tomate seco desidratado. Esse aqui, em flocos. A importância de ter esses tomates, é que eles não vêm com açúcar. E tampouco tem aquele óleo que é de origem duvidosa, que colocam os tomates secos que já vêm prontos. Aqui é simplesmente o tomate desidratado. É muito bom. Buscamos nós fazer coisas com os produtos industrializados. Temos uma cebola e três dentes de alho. E refogamos. Isso. Com um pouquinho de sal e pimenta, né? Assim vão ficando as... As tirinhas... Não, seriam tirinhas, não. As fatias de abogriña. Essas fatias de abogriña, depois vamos a passar elas pela água. Simplesmente colocamos ela e tiramos para dar uma... Uma moleza. Ah, fica um pouquinho de uma molinha para poder trabalhar com elas, sim. Temos oito azeitonas, picadinhas, azeitonas sem caroço. Só picamos porque depois o processador, o liquidificador, ele faz todo o processo. Uma colher de chá de sal. Isso. Não é de sopa, é de chá. Aham. Você lembra dessa receita quando a gente estava no restaurante? A quantidade de ravioli e de abogriña que tínhamos que fazer? Muito. Tínhamos que ficar correndo. Pessoas trocavam o prato do dia, muitas vezes era na quarta do salmão, ou outros dias da semana, trocavam o prato do dia, a carne, para comer esse prato vegetariano. Um meio limão espremido. Ah, uma coisa, com essas partes aqui, realmente aqui não dá para fatiar elas para poder formar os raviolis. Vocês reservam elas, depois cortam em tirinhas ou em quadradinhos e fazem um refogado. Fica muito gostoso. Nada se aproveita. Agora vamos a bater? Não. Tanto é, por isso que eu estraguei a minha espátula nesse liquidificador. Bom, agora, já que já batimos o grão de bico, vamos agregar o requeijão de castanhas de caju. E você finaliza aí, mentre eu vou passando as fatias de abogriña na água quente, na água fervida. Tá bom? Te deixo lá. Aqui, tá? Prontinho. Nosso recheio já está batido. Vou colocar agora aqui no recipiente para a gente misturar com a aveia. E o Hugo, cadê o Hugo? Já ficaram prontas aqui as fatias de abogriña. Olha, que maravilha. Para secar um pouquinho elas, vocês podem colocar um papel toalha e secar elas. E se não tiver um papel toalha, com uma toalha de... Com um paio de prato. Meu português é meio assim, né? Já sabem. Por isso que se chama cozinhando com sotaque. Então, colocam um paio de prato bem, limpo e secam elas. Aí vão ficar dessa forma. Esta noite. Sim, dá para dobrar elas. Agora vamos a colocar o rocheio. E vamos a montar os rabios. Bom, agora vamos a acertar um pouco o ponto. Vocês colocam uma quantidade... Não tem uma quantidade exacta de abeia, porque vai depender um pouco da quantidade de líquido que sobrou no grão de bico quando vocês cozinharam ele, na quantidade de líquido que sobrou no tomate seco. Então, não tem um ponto exacto. Mas ele tem que ficar um pouquinho mais durinho. E além de tudo, a abeia é tudo de bom. Muito bom. Sobretudo para as crianças. Eu acho que os irmãzinhos vão gostar muito. Stacy tem uma história maravilhosa com os irmãos. Aos poucos vamos a ir contando ela, porque é digna de admiração. Eu, se gostava muito dela, como amigo que sou dela, eu aprendi a admirar ela por o que ela fez com os irmãos. Vai ser muito legal vocês conhecerem essa história. E essa receita aqui, acho que eles vão gostar muito. Meio demais. E é uma coisa bem diferente, né? Que acho que eles nunca viram. Não sei se eu vou dividir. Não, tem que reservar para eles. Vamos a colocar mais um pouquinho. Mas depois ele vai endurecer mais, porque a abeia, ela vai absorver o líquido e vai deixar ele um pouquinho mais consistente, né? Então, depois de colocar uma quantidade mais ou menos que vocês achem que ficou boa, vocês esperam uns 5 a 10 minutinhos e recheiam os raviolis. Então, vamos deixar ele descansar um pouquinho. Agora, depois já passamos ao armado dos raviolis, ok? Que é muito interessante. Quizás, muitas pessoas nem saibam como montar um ravioli de abobrinha, certo? É verdade, é bem legal e muito gostoso. Tá, e daqui a pouco voltamos. Agora sim, vamos mostrar como fazer os raviolis de abobrinha. É muito fácil, né? Meu, fascina. Você fazia um monte, né? Muito, produção. Ah, porque você não fala o seu Instagram para as pessoas que te querem seguir e conhecer um pouco a sua história? Sim. Meu Instagram é arroba... Lembra? Sim, lembrei. Me pegou de surpresa. É arroba... Vou ter que soletrar, né? Stacey. S-T-E-I-C-I-11-04. A gente deixa ali na descrição do vídeo. Ah, sim, sim, sim. Aí vocês vão conhecer a história da Stacey, que é muito bonita realmente. E vão aprender a gostar mais dela do que gostaram hoje. Tá, temos que formar... Uma cruz. Uma cruz, né? Uma cruz. Um sinal de mais também. É, sim. Um X, depende de como se olhe, né? X, né? De lado, sim. Tanto faz embaixo e em cima? Sim, sim, tanto faz. Aí a gente coloca um tanto do recheio. Não! Ah, esses são meus. Uma colher de sobremesa. Isso. Para não ficar muito exagerado, né? E... Isso. A gente fecha. Eu lembro. Fecha e fecha. Fiz mais rápido. Olha que bonito. O meu fica mais bonito. Tem que colocar do outro lado para ficar mais bonito. Assim? Ah, tá. Faltou uma florzinha aqui em cima. Vamos produzir. Nossa, a quantidade dessas que a gente fazia era impressionante. Mas é bom saber que era algo que as pessoas gostavam, né? É verdade. E eu acho que hoje as crianças, se você não falar que estão comendo grão de bico, abeia... Nem sabem o que é isso. Não. E eles vão estar bem alimentados. Às vezes vocês pensam em como fazer algum tipo de refeição onde possam incluir leguminosas que são tão importantes. E sobretudo uma leguminosa como o grão de bico. Que é muito importante para a saúde. Uma dica também importante e muito legal é colocar eles a ajudar. Eles produzirem junto e fazer pratos coloridos. Isso é muito importante. Um dia disso vamos a fazer. Hambúrguer. Sim, vamos a fazer hambúrguer com as crianças. Hum, já quero comer. Bom, está pronto. Pronto, essa é mais uma receta. Espero que tenham gostado. Agora vamos a degustar junto com vocês. E espero que vocês façam, certo? Certo. Muito bom, já estou ansiosa para comer. E daqui a pouco vamos a fazer outro vídeo juntos, certo? Uma vez por mês, mais ou menos, que estejam uma pessoa bastante ocupada, né? Mas mais ou menos uma vez por mês vamos a fazer um vídeo juntos porque acho que ficou bastante legal, né? Deixem uma sugestão aqui nos comentários do que vocês querem ver que a gente faça juntos. Isso, vai ser legal, né? Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o seu like. Isso, e se inscreva. Agora sim, acabamos. Aqui está o resultado. Vamos experimentar. O que você acha? Com certeza ficou delicioso. Tenho certeza disso. Só que tem ingredientes bons aqui? Sim, o assunto é que fique gostoso, né? Ah, vai ficar muito bom. Você cortou do jeito mais difícil, né? Não, a fome. A fome, vai de lá, vai de cá. Cortei e cortei de lado. Ficou bonitinho assim, né? Eu vou pegar com o meu dedo. Aqui é o que eu vou pegar assim. Não sabe. Muito bom. Hum, vou comer mais. Acho que a acidez do limão, o alho, né? Todos os ingredientes, eles se juntam para ficar muito bom, né? Delicioso. E sobrou bastante, né? Não dá para dizer que tem grão de bico. Não. Não sente o gosto do grão de bico. É interessante porque é uma refeição que é muito saudável. E para as crianças, às vezes, que elas não gostam de comer esse tipo de comidas estranhas, né? Vocês podem fazer esse patê que eles vão adorar. Acho que os irmãzinhos vão adorar, né? Vamos comer tudo. Tutim. Vai sobrar nada. E se sobra esse recheio, vocês podem utilizar ele como um patê para comer com torradinha, com pan, com aquele pan que eu fiz sem glúten e sem lactose, sem ovo. Que vai ficar... Aqui. Aqui. Então, muito obrigado. E nos vemos em outro vídeo. Certo? É verdade. Não esqueçam de comentar aqui qual é o próximo vídeo. Vídeo? O próximo vídeo que vocês querem que a gente faça juntos uma receita maravilhosa. Quem sabe nos próximos a gente trazem as crianças para vocês conhecê-las também. Isso, isso, vamos fazer um vídeo com as crianças e elas participando para aprender a comer novas coisas, né? Que sempre é importante. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Tchau.